NÓS TEMOS O... CARTO CHITO! Bem-vindos a mais um CARTO CHITO! Estamos com o Landmaster destruindo tudo E ele continua parecendo um cisne pra mim É a explosão desses caras, quer ver? Atira alguém aí! Nossa, o que é aquilo? Minha sombra? Uou! Ah, voltou! Uou! 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 Esse é o primeiro caso de sombra que pula fora do corpo Que estranho! A CARTO CARTO deveria estar em algum lugar lá Tinha que atirar esses caras Mas eles não estão mais atirando, então vai TEMP! Vou ter que atirar esses trecos aqui, eu acho Uau Tem que acertar um CARTO Acerte o CARTO Acerte o CARTO E DEIA CRYSTAL PORRA! PORRA! É isso, eu tenho que ir no porto Tá funcionando? Por que a câmera tá tão estranha Que eu tô olhando pra cima Obrigado, Krystal Só dois mais shieldedores para ir Bom, como ela não tem usando a nave, ela pode falar, né Porque ela tá na Great Fall junto com o Pepe Ela tá tipo com um fone de ouvido Tá todo mundo lá com fone de ouvido, na verdade Tá todo mundo no Skype falando Veio o Falco, all systems go Tipo no Skype, daí fica bugando Tá travando a conexão Aí quando eles param de falar, parece assim A conexão foi boa, ruim ou média Aí o Falco coloca um lixo Tipo, o Pepe fala Do a barrel Aí ele volta e fala Você tá mais parecido com o seu pai Aí o Falco fala, o quê? Aí eu falei um monte de coisa antes, você não viu Não, cara, caiu o Skype Tá, foi mal, maldito Skype Falco, fecha o torrent Não Pô, Falco, tá muito ruim a conexão Ah lá, explosão, ó, explosão bola preta O que que tem? Não sei, é estranho, olha lá É, é matéria negra Que esquisito Não, o mais massa seria, tipo O Pepe fala algo Ah, é aqui Tipo, mostrando no vídeo É aqui o vídeo Daí o Falco fala Cara, não tem vídeo em conferência de mais de três Ah, é verdade É o Skype Vocês não compraram o Premium Ai, ai, ai Meu, o botão quer explodir Droga Sai daqui Mano, o R O R e o L do controle Eu quero ver muito barulho É muito, né É tipo um É um gatilho É, e a Lave não usa, né Aqui eu atiro com o R Então é tipo Fica O tempo todo Tá barulho chato Cara, você é um cisne, meu Saco, quem tá Mas tá todo mundo Você não acha o Land Master Parecido com um cisne? Olha, ele levanta assim E Tipo Um cisne barulho Um monte, climação E daí o Land Master vai atirar Fazer, fazer, fazer Quero em cima de um cara Eu vi Ele só, tipo Ai Que isso? O que é isso, cara? Um cisne voando É Destruir o gerador E o escudo vai embora Ah, pqp esse gerador Ah, de novo Esse inimigo chato Que parece um cabana Essa fase no multiplayer é legal Porque tem a neve Aí é difícil de chegar de longe É, então A galera, é tipo Quando joga no multiplayer nessa fase A concentração é no meio dela, sabe Tem todo mundo lá Só que aqui é tipo uns Badlands, sabe É um mundo sem leis As fronteiras As fronteiras Aí quando briga de nave Quando a nave explode Você pode injetar Aí você cai aqui E fica shit E perdido É muito legal É, é muito legal Tem uma fase também Que é um deserto gigantesco No multiplayer Só que não tem no single É E quando alguém morre Na puta que o pariu Mano Se mata Que é mais fácil Porque voltar a pé Vai ser triste Sério? Que bizarro Aí você pega o sniper E o cara na puta que o pariu É muito grande o cenário Caramba, vira pra mim Estúpido Mostra a cabeça Assim acertar Tá bom, peraí Deixa eu me virando Tô virando Droga Não, bota aqui Saco, preciso destruir o último gerador Logo Tá, eu tô nesse gerador aí Foda esses bichos, cara É que esses bichos vão destruir o meu landmaster Vai ficar mais difícil Eu tô matando eles pra durar Pra o meu landmaster não explode à toa Que tipo, você não pode pegar o outro Vai aparecer outro Mas vai saber Se eles aparecem na puta que pariu Sim, imagina Que saco Ai, ai, ai Você foi Uou, você é um mortal de cosa É Esplode logo Aê Aê, vai Explode logo Antes de ver o meu landmaster Vai pro saco Vai Toma essa Toma essa Yeah Yeah Tô pela esse cara Esse palhaço aqui, ó Olha só Vai pro meio Tá, agora a neve Acho que sumiu Tem que ir lá pro meio Uhum Tem muitos inimigos Maldição Uhum Imagina tipo O Star Fox Team Super Super antiéticos, né Pepe Joga um nuke nesse planeta Antes de entrar Só pra Tá bom Acaba com a flora e a fauna do lugar Só pra completar uma missão Nossa, minha zé Só tem isso Tem neve até aqui dentro Aê, tô dentro O que eu faço agora, Pepe? Sabe que seria um problema recorrente, eu acho Tipo, de viagem intercelular Como assim? Tipo, imagina que você tem toda uma sociedade galáctica que nem eles têm, por exemplo Eles têm missões pra completar em planetas E não tem controle dos planetas Então, tipo, se eles têm arma nuclear, assim, eles podem, meu Destrói o planeta inteiro que a gente completa essa missão, meu Tá, vou fazer isso É antiético, é crime espacial, mas dá pra fazer Porque ninguém tem controle disso Onde que eu vi que no Call of Duty eles, eles, é, cometem vários crimes de guerra Tipo, ah, acertar em paraquedista é um crime Sério? É, aparentemente, quando tem um, quando um, qualquer homem, um soldado, pula de paraquedas de um avião que tá pra explodir, se você atirar nele, isso é um crime de guerra Sério? Porque ele não pode fazer nada, ele só pode morrer, tá ligado? Assim como, sei lá, né, na guerra vale tudo, óbvio, tipo, não Talvez você não seja preso por isso, se você cometer uma vez isso, sabe, sei lá Falco, eu preciso de ajuda Ou se ele estiver atirando, você pode atirar nele, mas Se ele estiver desarmado, ele já tá rendido, sabe Então você não pode matar uma pessoa que se rende Não no campo de batalha, sabe Ah, pode crer Então, tipo, se alguém se rende, pô, você vai respeitar isso O cara tá se rendendo, sabe Ah, dang, get esses bichos Achei engraçado isso, meu, porque, tipo, é uma guerra, sabe Como é que existe Tipo, guerra que é pra ser algo que não tem limite É só matar, 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 matar E daí existem crime Mas eles tentam pôr, né É, existem crimes que são Na ética do homem Eles conseguem manter isso na guerra, meu Tão legal, na real, cara É, chega lá, joga uma bomba atômica, resolve o problema É, ninguém vai jogar, né Estadunio no spot Estadunio no spot Fez isso, cara Fez, filho da puta Forjou um ataque Ai, ai, consegui Ah, tem que fazer isso Forjou um Forjou um ataque em Pearl Harbor pra fazer isso, né, cara Falco, vem logo Falco, vem logo Falco, God damn it Yeah Ele falou que tá vindo aqui Demora mil anos pra ele chegar aqui Falco Uau Desajuda Uau Falco Tá todo mundo xingando ele Todo mundo Não sai whining O Falco, tipo, tá puto O Falco se atrasando Au Enquanto o Fox tá morrendo E o Falco só Uou É minha culpa A Crystal falou pra ele correr rápido, né Que ela é sua namorada O que ela falou Eu não vi Falco É só isso Não Ai, cadê Falco God damn it Tô morrendo aqui, Falco Não Cala a boca, Falco Cara chato Parece mãe Palhaço Falco, cadê você? Seria mais se ele traísse do nada Porra Não, Falco é bonzinho Ele é, meu, mas ele é maneiro Daria uma tensão pro time Então, Falco Ah, criadinha com morte Falco Ah, shit, Falco Phoenix God damn it, Falco Falco Cileira, Falco Caralho, velho Falco Falco, cadê você, meu? Que isso, cara? Tem muita coisa aqui Finalmente, Falco God dang it Ele vai nuca Ele vai me ajudar Ele vai me tirar daqui Ele vai nuca Ele nucau tudo Ele podia ter matado o Fox aí Boa, Falco Olha que ele tá Uou É um piloto maneiro, né Tô vendo mesmo que você manda Nossa, que entrada maneira, hein Nossa, vamos planejar e clima a board, will you? Como assim, não tem nem espaço pra duas pessoas Alright Let's airwink surf Vai surfar? Yeah No way Yeah Hey, just worry about getting shut down, ok? Como é que você vai surfar numa ave com essa velocidade, meu? Nessa altura o Fox já tava lá atrás, já Ah! Não, é tipo, morto de frio, porque é muito frio aí É verdade Eu sou uma raposa Wow, this is so cool É que vira uma sessão de sentry no single player Mas no multiplayer não No multiplayer você pode andar nela e tal É mesmo? Wow É, e se o cara dá um barrel roll, você faz... Ah! E voa, sabe? É engraçado É mesmo? É Dá pra fazer isso? No multiplayer dá Que nem você falou, vira um battlefield, né? Se eu piloto a nave, você pode subir nela Aham Nossa, que jogo visionário É mó legal, mano Então, multiplayer dele Ninguém não tem quatro controles e tal pra brincar mais, então Falco, tome cuidado, por favor, você não pode dar um barrel roll agora Estou matando todo mundo O Falco tá, tipo, andando super devagar Que ele xinga, vou dar certo ele Ah, sim Me xinga? Ele não tá xingando, mas... Acho que ele só xingou uma vez Ficou bravo O... Sleep, obrigado Não, o Falco deve tá, tipo, dirigindo muito devagar Só pra, tipo, ah Tenho que cuidar esse cara na asa Estou voo, né, padrão Cara, eu não surfa... Eu não estaria surfando aí, eu acho que eu estaria segurado Eu tô... Ah, me tira daqui Cara, eu estaria abaixadinho Segura... Tipo, eu sei que é mais B10 ficar em pé, meu, mas... Eu estaria seguradinho na nave, meu Ah, já acertou a sua nave, desculpa Sua asa Tem problema, Fox Quem... Não sou eu quem paga É a Great Fox É o Star Fox Team que paga Ai, ai, ai Ô, meu, o mais engraçado É que no 1 fica entendido Que eles são um piloto freelancer Uhum Você lembra, eu tava comentando com vocês É, quando você zera, você ganha um cheque Então, como se, tipo, esse é seu trampo E, tipo, Star Fox Team Eu não sei porque ele tem Star Fox Team no nome Porque eu sou o Fox, no caso Mas, ah, vocês são todos mercenários no jogo Então, tipo, tão sempre fazendo trabalho freelancer Pra ganhar vida como piloto, né Eu acho isso mó legal Porque é muito realista Ah, o Slip tá precisando de ajuda Ah, não, acho que você morreu Ele morreu Vai embora, Slip Desculpa Perdemos o Slip Não, não Mal dá pra ver a droga Não tem problema Eu tô morrendo Já é difícil cuidar de mim Já nessa fase Manhã-shooter aqui Tá tirando o foco Falco, desculpa Uau, foi mal O foco também tá morrendo O foco dando indireta Ô, meu, tem algo errado aí Tem alguém atirando meio mal Aí, Fox Lê só Ah, verdade Tem que matar todas Eu não entendi ainda Acho que tem Tá, e ele vai ficar dando volta no cenário Até fazer isso? É, mas eu não deixei nenhuma passar Ótimo Botman Batman Acho que esse foi o último, até Uou Chefe Ah Não desviaram, fuck Bah Putz, meu A gente tá muito sem vida É, não A gente vai morrer, cara Eu vou morrer Não, olha ali Eu vou morrer Não Não Não, não te esveio Sai daqui Sai fora, sua vespa Que que é isso aqui? Ele, ele Aí, aí, não morre Não morre, por favor Pega a vida Falco Falco, pega uma vida, idiota Falco, tem algo errado acontecendo Ok Eu vou tentar, mas não vai dar Ah, isso Nossa, já era Putz, mamamba Ah E o Fox morreu É do zero, não, né? Acho que não Não, é do zero? Não sei Talvez seja Acho que não Ah, pior que acho que é E no próximo episódio de Cartuchito Será Fuck Star fuck